Eu tô atrasadíssima, a Vidinha já ligou mais de mil vezes, vó, eu não quero atrasar as pessoas, eu preciso tomar um avião pra São Paulo. Olha aqui, se eu perder esse avião e perder esse desfile, eu faço um escândalo, viu? Ô meu Deus do céu, que destino meu, morar numa casa de idosos. Mas o que é isso? O que é que você tem na cabeça, garota? Pelo amor de Deus. O que é que tá acontecendo aqui? Já criança. Adora, espai, pra variar, ela acordou de olho virado, daí tá jogando veneno em todo mundo. Como é que você está, meu velho, hein? Eu estou bem, a Dóris ficou me apressando, eu não pude nem me enxugar direito, né? Vamos pro quarto, vamos. Você não pode ficar aqui assim, é capaz de pegar um resfriado. Não se preocupa não, vó, não se preocupa não, dona Flora. A Dóris, ela não é filha nem do meu pai, nem da minha mãe, ela foi achada no lixo quando ela... Vê, vô, vô, vô. Você também? Tem aula ou não? Vai tomar café, menino, vai. Vai, tá atrasado. Falou, mas o meu motorista particular, do ônibus, ele chega mais tarde hoje. Aí, tá ligado. Poxa, Estelinha, eu que sempre estive aqui do seu lado, eu fui passado pra trás da maneira mais torpe possível. Do que que você tá falando, Eugênio? Eu não viajar com você pra São Paulo, eu não ver você desfilando novamente, eu considero isso uma ofensa. Ainda mais agora que você vai levar a pivetinha no meu lugar. Eugênio, sem ciúmes, tá? Já basta pilha de nervos que estou por ter que encarar a passarela. Dóris vai porque ela é amiga da Vidinha, da Lorena, só por isso que ela vai. E eu? Eu não sou seu amigo? Eugênio, meu querido. Não se trata de uma caravana, nem tão pouco de uma torcida organizada. Nós apenas vamos juntas pra São Paulo. Eu preciso de alguém que fique aqui cuidando das minhas coisas. Será que agora você entendeu? Não. Entendeu, não entendi, não. Mas eu vou fazer o quê, né, Estela? Ficar calado, sem reclamar. Eu estou estressadíssima por conta desse desfile. Meu carro já mandou tirar da garagem? Há muito tempo. E a minha bagagem tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Ótimo. Eu adoro essa eficiência. Agora vamos embora antes que eu desista. Não, gente, imagina. Escolar novamente. Só a Lorena pra me convencer. Eu já não te digo. Aquela conversa, nem o poder. Eu pensei que você tivesse aprendido a respeitar os seus avós. Pai, deixa pra me dar bronca na hora que eu voltar de São Paulo, tá? A Tia Lorena tá me esperando. Eu já trazei todo mundo. Olha, diz pra mamãe que assim que eu chegar lá, eu telefono pra ela, tá? Tchau, pai. É. Você tá querendo levar outra surra, Doris? Pai, eu tava nervosa, é isso. É que minha avó demora muito naquele banheiro. Ele falou quase uma hora pra tomar um banho, pai. Ele é uma pessoa idosa. Ele não tem a mesma agilidade que nós. E eu pensei que você já tivesse entendido isso. Eu entendi, mas por isso eu sou obrigada a atrasar todo mundo agora? Doris. Mais uma dessas. E quem vai sair de casa é você. Você vai dormir na rua. Entendeu? Eu espero que você tenha entendido bem as minhas palavras. Porque eu não vou sentir pena nenhuma. Se eu tiver que te expulsar dessa casa. Eu vou sentir que você tenha entendido bem as minhas palavras. E aí Amém. Amém. Estou exausta. Não sei como você conseguiu. Quantas horas ficamos na sala de cirurgia? Não faço a menor ideia. Estava completamente concentrado no trabalho. A metade do organismo foi muito difícil. Foi uma cirurgia delicada, mas felizmente deu tudo certo. Graças a você. Não faço nada sozinho. Você me ajuda sempre. Parabéns a nós dois e a equipe toda. Eu já soube que foi um sucesso. Dias de glória, dias de humilhação, como se costuma dizer. Agora vou falar com a família do paciente, que deve estar ansiosa para saber as notícias. E eu vou ver como a Eloísa está. Você sabe se ela já acordou, Laura? Já. Eu passei lá mais cedo. Ela já está bem melhor. Vamos, Zena. Vamos.